E aí galera maneira, tivemos um probleminha pra fazer a live no YouTube, o site ficou meio bugado aqui, talvez a internet não seja muito boa, mas a gente vai fazer o sorteio aqui no Instagram mesmo, peço desculpa aí pra quem tava indo pro YouTube, infelizmente deu um problema lá, mas vamos fazer o sorteio aqui mesmo com 15 minutinhos de atraso, mas não tem problema, se você vai ser o ganhador, nós vamos mandar um produto aí pra você, que vai ser esse aqui. Aqui ó, o gamepad daí pega, que é o touch, fica bom, aí. Se você não assistiu o vídeo de unbox dele lá no meu canal, pode ir lá, que eu fiz o vídeo dele de unbox, de análise lá, eu mostro como que ele funciona, como que você configura ele, e é muito bem fácil de estar configurando ele. Deixa eu ajustar um pouco aqui. Beleza, tá passando o caminhão aqui, mas não se preocupa. E a gente vai fazer esse sorteio daqui a pouco, só esperar entrar mais um pouquinho de gente aí na live, que nós vamos fazer o sorteio. E depois, quem estiver lá no YouTube, vou postar um vídeo depois falando quem foi o ganhador, mostrando direitinho quem ganhou, como que foi o sorteio. Então, não se preocupe se você não está vendo esse vídeo ao vivo, vou postar depois no YouTube também. Então, vamos esperar só mais um pouquinho. Murilo Teixeira falou que vai ganhar. Está sentindo que vai ganhar. Boa sorte, Murilo. Isso aí, esperar mais gente entrar na live. Só mais alguns minutinhos. Deixa eu ajustar a iluminação. Salve, 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 Aguinaldo. Boa noite, Alice. Vamos lá, vamos fazer o sorteio. Boa sorte, Rubens. Boa sorte, todo mundo aí que está participando do sorteio. Vamos lá. Lembrando, gente, que quem não tem endereço aqui no Brasil, quem não mora aqui no Brasil, infelizmente, não pode ganhar esse produto. Pelo menos isso por enquanto, porque esse aqui vai ser para os nossos inscritos aqui que moram no Brasil ainda. Então, se por acaso sair alguém que mora fora do Brasil, a gente vai fazer um outro sorteio. Nós vamos sortear de novo se sair alguém que mora fora do Brasil. Então, vamos lá. O computador está aqui já. Deixa eu arredar ele mais para cá. Vamos ver. Sorteando, galera. E saiu o ganhador do sorteio. O ganhador, vou mostrar aqui perto. Ele é do Brasil. É o Eric Henrique. Pode ficar invertida a imagem aí. Deixa eu virar a tela. E o ganhador é o Eric Henrique. Ele teve 21.507 pontuações. Parabéns aí para o Eric Henrique. Ele mora em Uberlândia, Minas Gerais. Nós vamos estar entrando em contrato com ele. Estamos enviando o produto para ele. Parabéns aí para o Eric. Ele teve bastante entrada aí. Foi um 21.507 pontuações. Muito parabéns para ele. Nós vamos entrar em contato com ele. E caso haja algum problema, eu estarei comunicando para vocês e fazendo o sorteio de novo. Mas, por enquanto, o nosso ganhador é o Eric Henrique. Parabéns aí para todo mundo que participou do sorteio. E falando com vocês o seguinte, que esse foi o sorteio de 5.000 inscritos. Ele teve a duração aí de 30 dias. Aconteceu agora em fevereiro. Nesse período, para quem não sabe, eu estava de férias. Então, todos os vídeos que subiram aí em fevereiro foram vídeos que eu já estava pré-programado para subir. Então, tem muita gente que eu não respondi nos comentários. Muita gente que me perguntou coisas aqui no Instagram que eu não respondi. E eu vou estar respondendo todo mundo agora nessa semana. Não se preocupe. E quando a gente chegar a 10.000 inscritos, que praticamente eu acho que nós vamos chegar muito rápido, vai ter sorteio de mais dois produtos. Então, esse sorteio aqui foi somente do Gamepad, sorteio de 5.000 inscritos. E no sorteio de 10.000 inscritos, vão ter dois produtos. Então, consequentemente, terão dois ganhadores. Mas, uma outra surpresa para vocês que estão aqui na live até agora, que estão acompanhando aqui. Vai ter outro sorteio, sim, no mês de março. Em breve, irei falar qual será o produto. Com certeza, vocês vão gostar. E vai ser um novo sorteio que vai acontecer em março. Eu estou programando aí parcerias com outros canais de YouTube. Uma parceria com um amigo meu também, que trabalha em uma loja aí, que pode estar disponibilizando produtos muito bons para a gente fazer o sorteio. E se der tudo certo, em março, com certeza, terá um sorteio aí muito bom com outros prêmios aí. E depois eu vou estar respondendo todo mundo ali, se eu depois eu te respondo. Por enquanto, eu estou dando seguimento nesse sorteio aqui. Então, boa sorte aí para todo mundo no mês de março, que em breve estará sendo outro sorteio que acontecerá no canal. Então, parabéns aí para o Eric Henrique de Uberlândia, que ganhou este Gamepad aqui. Estaremos enviando para você. Já chegará na sua casa. E boa sorte aí para todo mundo no mês que vem. Nesse mês de março, que já é amanhã, né? E boa sorte aqui que vai ter outro sorteio. Isso aí, galera. Obrigado para todo mundo aí que participou do sorteio. Muita gente ganhou muitos pontos aí. Foi simplesmente muito difícil mesmo esse sorteio. Era só um produto, mas mês que vem terá dois. E, olha lá, vocês podem ganhar também. Então, é isso. Obrigado a todo mundo. Até o próximo sorteio. Boa noite para todos. Abraços.